Doutor Pimpolho Ô Sledi, avisa o pessoal do RH que a partir de hoje tá proibido contratar a mulher gostosa aqui pra empresa, meu Hum, tá bom É, meu? Eu que não quero mais correr o risco de ser processado por assédio sexual Esse negócio de assédio tá muito perigoso, meu Não dá mais pra correr esse risco Ai, Doutor Pimpolho, mas também não é assim, né? Claro que é, Sledi Por isso que eu tô criando essa regra, meu Agora aqui na empresa só vai ter mulher tipo você, meu Feia que ninguém quer chavecar, meu Ai, Doutor Pimpolho Ou melhor, aqui na empresa agora só vai ter mulher feia e vai ter uma mulher muito gostosa contratada Uma? Mas por que só uma? Pra gente não esquecer como é que é, né, Sledi? Senão a gente começa a acostumar com as feias, começa a cair o padrão Aí daqui a pouco tá todo mundo chavecando as feias e volta o problema de novo É Já pensou, Sledi? Você tomando cantada na fila do refeitório, meu? Que diferente Ai, Doutor Pimpolho, como o senhor é sem graça? Sem graça não, Sledi Eu tenho amigos que fizeram engenharia Eles falaram que é isso mesmo que acontece Por que você acha que os caras da Poli vão almoçar na FAO? Hã? Fala se não é verdade, meu Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Onde estão tudo isso mesmo? Amém.